e aí você tem problemas também com conchonilhas tem um produto que vai te ajudar e muito e custa apenas cinco reais olha aí um aqui andando aqui já no cacto lindo olha é isso aqui meus amigos ó ele rende um litro também não é um sachezinho que rende de 5 gramas é que rende um litro é esse aqui ó ele rende um e tanto esse como esse são a mesma forma só muda marca e aqui a gente tá fazendo a pregação ea regrar sempre no final da tarde olha já elimina coxunilha também serve como prevenção mesmo se não tem coxunilha é bom tá sempre passando tá vendo segue a gente aí pra mais dicas aí em breve vai ter um vídeo completo no canal em